Eu confesso que eu tinha até esquecido dessa camisa do Zapeli aqui, tá? Mas, enfim, é, é, antes que eu esteja cornetado, eu vou confessar pra vocês que esse vídeo não vai ser um vídeo pra atrair milhares de visualizações e pra viralizar e pra alcançar em peso a torcida do Atlético, porque eu sei que tem vídeos com mais potencial pra isso, com menos potencial pra isso, mas às vezes eu só quero abrir a câmera e trocar uma ideia com vocês sobre assuntos que eu acho pertinentes, sobre sensações antes de jogos, sobre expectativas minhas, né? Eu acho que muito do canal, pô, ter a quantidade de conteúdo que tem, essa liberdade que a gente tem aqui pra trocar uma ideia diariamente, pra ter esse momento de até viajar às vezes, às vezes até dividir alguns sentimentos um pouco mais pessimistas, mas eu queria falar com vocês sobre um lado que faz o futebol ser um esporte tão legal, assim, um lado que faz o futebol ser um esporte tão poético. A gente acaba saindo de uma Eurocopa que a gente viu dois negros dentro de um país que, principalmente na área do futebol, vem ficado marcado por casos de racismo subsequentes, e esses negros decidirem uma Eurocopa pra Espanha. Você acha que isso não tem todo um simbolismo? Isso não tem um simbolismo absurdo. O que, por exemplo, fizeram Nico Williams e Lamine Amal. É uma história, é um roteiro, que eu acho que nem o maior, pô, cineasta, pensaria num roteiro tão legal e num roteiro tão improvável que acabou acontecendo, que acabou saindo da realidade ali. O Atlético, ele tem vários e vários e vários e vários roteiros maravilhosos. Maravilhosos, de heróis improváveis, principalmente. Pra mim, um dos episódios mais legais da história recente do clube é aquele print quando o Bruno Guimarães é anunciado e o cara, ele chega e fala Ah, o Curitiba apresentando o Alec Go e o Atlético com essas contratações patéticas. Aquilo representa muito, mas representa muito, 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 volto a dizer, representa muito o que é o pensamento de algumas pessoas. E buscam só a grife. E, às vezes, deixam de desfrutar e deixam de aproveitar e deixam de curtir momentos que, se a gente olhar detalhadamente, são histórias incríveis. Como foi a história do Bruno, como foi a história do Rony, como foi a história do Lodge, como foi a história de vários que se apostava muito pouco neles e eles deram um retorno maravilhoso pro clube. Eles deram um retorno literalmente histórico pro Atlético nessa história recente, nesse momento tão vencedor. E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu queria trocar uma ideia sobre o Julimar. O Julimar, ele é um personagem que tá me intrigando muito, sabe? Porque o Julimar, ao mesmo tempo que a gente já chegou aqui e já trocou a ideia que o Julimar era um jogador que não tinha condição de jogar com a camisa do Atlético, eu admito completamente que eu já estive nessa posição, o Julimar é um personagem que eu acho excelente. Hoje não tem como não achar o Julimar muito acima da média. Hoje não tem como não achar o Julimar um personagem especial. E é exatamente essa a minha sensação sobre o Julimar. De um jogador que eu acreditava que não tinha nem condição de estar no grupo principal, pra hoje um dos meus jogadores favoritos. Porque, assim, o Atlético, desde a saída do Rony, porque eu acho que o Rony do Atlético e o Rony do Palmeiras são personagens completamente diferentes, né? O Rony do Atlético, pra mim, é a melhor versão possível do Rony, de um Rony agudo, agressivo, efetivo, que era uma válvula de escape interessantíssima e que gerava muito jogo e que crescia nos momentos certos. Aquela campanha de 21, o Rony foi um protagonistaço, cara. Campanha de 21, o Rony participa do gol contra o Grêmio na remontada dos dois gols. O Rony faz o gol do título, o Rony faz o gol contra o Flamengo. Então, desde o Rony ali, a gente já passou por Cadu. Desde o Rony a gente já passou, vamos lá, vamos pensar mais por quem? Por Vitinho, por Canóbio, por Cuejo. E, cara, no final das contas, parecia que ninguém assumia de vez aquela ponta, né? O Vitinho teve um momento muito bom em 21, mas logo depois foi pra Ucrânia. E, cara, abre uma brecha, que eu acho, assim, que o Júlio Mário pode preencher essa vaga. Pode parecer muito doido falar isso, pode parecer muito precipitado falar isso, e daqui a algumas semanas talvez a gente até entenda que foi. Porque eu acho que o futebol é muito cíclico nesse sentido de um cenário mudar de uma semana pra outra. Mas, cara, vamos lá. Vamos pensar no jogador que a gente vai pro jogo contra o Serro como titular da nossa ponta esquerda. Um jogador que contra o Flamengo gerou o lance do pênalti. Contra o Botafogo deu uma assistência pra esse camaradinha aqui perder um gol, num gol sem goleiro. Isso contra o Corinthians, né? Contra o Botafogo criou várias chances. Entrou, incomodou, puxou contra-ataque, pô, botou o Christian em condição de finalização e obrigou o João a fazer milagre. Aí fez gol contra a Vitória, fez gol contra o Atleti Goianiense, fez gol contra o Ipiranga, sofreu pênalti contra o Ipiranga, participou de gol contra o São Paulo. É um momento, assim, que a gente consegue sentir o impacto do Júlio Mário. É um momento, assim, que volto a dizer. Um ponta forte, um ponta efetivo, um ponta que participa de diversas maneiras, um ponta que tá preparado tanto pra dar assistência quanto pra fazer o gol. Como é que a gente não vai olhar pra esse cara e vai entender que é uma das principais peças do Atlético? Eu também não acreditava. Eu também não apostava nisso. Eu também achava super improvável que a gente visse essa remontada do Júlio Mário. Mas ela aconteceu. E a gente vai agora pra um jogo decisivo, que é esse jogo contra o Serro, que pode causar uma crise gigantesca caso o Atlético seja eliminado. Cara, com uma esperança muito grande no Júlio Mário. Com uma esperança muito grande que ele possa solucionar muitos problemas ali pra gente. O Júlio Mário, eu não sei se no final do ano a gente vai poder botar ele nessa lista de heróis improváveis que a gente já citou tantos aqui com a camisa do Atlético. O próprio torcedor do Atlético falando em heróis improváveis. Eu acho que cada um que tá vendo esse vídeo vai pensar em um. Eu não sei se o Júlio Mário vai chegar lá. Mas eu acho que a gente pode falar sobre as características que permitem a gente sonhar que o Júlio Mário possa ser um grande personagem. E volto a dizer, um ponta de força, um ponta efetivo, um ponta que tá num processo de crescimento tão grande. Um ponta que participa bem do jogo, tem boa leitura de espaço, tem boa leitura de jogada. Assim, era o que a gente basicamente procurava no mercado. Era basicamente o que a gente ia atrás no mercado de transferências. O que não é fácil achar. Se você tem alguém dentro do clube solucionando uma questão que você ia pagar milhões pra resolver, você tem que dar graças a Deus. Ah, Thiago, mas o Júlio Mário não é isso tudo e tal. O Júlio Mário está sendo isso tudo. O ponto não é se ele é, se não é, se tem grife, se não tem grife. Quantos personagens a gente viu de muita bola e pouca mídia no Atlético? Eu acho que é mais um caso de um jogador que tá crescendo, um jogador muito pouco midiático, jogador alto, forte e tudo mais, mas Júlio Mário. O nome Júlio Mário não vende, mas o Júlio Mário que vem entregando muita bola. Júlio Mário que vem entregando um jogo que eu acho que qualquer treinador quer um ponta do que o Júlio Mário entrega hoje. Cara, a capacidade de explosão, a capacidade de direcionar pro gol os arranques, sabe? A coragem pra encarar qualquer marcador. A alternativa ali de drible ou de trazer a bola pra dentro. O Júlio Mário, cara, hoje dá pra dizer que é isso tudo. E o futebol, ele é muito de momento, né? E tem uma frase que eu acredito é essa, futebol é um jogo de momento. Futebol é um jogo, cara, pra gente entender direitinho o que que tá acontecendo e apostar no que tá acontecendo. E acho que, assim, o Júlio Mário é minha grande aposta pra esse jogo contra o... contra o... o Serro. Eu tô muito ansioso pra uma grande atuação desse moleque, cara. Muito ansioso, mas muito ansioso mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau.